Vem do samba de raiz Vem do samba de raiz Eu tenho um pagode lá no Rio de Janeiro que chama o pagode do feijão Depois vocês vão sair lá no Youtube O canal do feijão vai ter um pagode E aí vocês deixam like, gostam, deixam de like Se não gostar, né? É mais ou menos assim, ó E é mentira Pra querer tanta promessa de me dar felicidade Toco o mel na tua boca Te amo, meu amor Se eu não gostar, se eu não gostar Se eu não gostar, se eu não gostar Só vocês, só vocês, só vocês Eu não gostar, se eu não gostar E se apagou, me deixou você ver olhar Ver olhar No raio de anuízo E o sol voltou a brilhar E se apagou, me deixou você ver olhar E vai A gente É muito bom Você vai, você vai, você vai Você vai, você vai, você vai E tem sempre um poder E tem sempre uma chuva pra apoiar No raio de anuízo O mundo está voltando a tudo pra ter de você No raio de anuízo O amor está voltando a tudo pra ter de você